o da beleza aqui quem fala real é o droid trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera no vídeo de hoje eu tô aqui tá mostrando o mod pra vocês que é o mod do do pra viver é só seu outro lado né como fosse o f5 beleza então pra você ter instalado no mod é bem rápido aqui ver galera pra mostrar pra você como é que fica eu vou botar pra aqui e colocar assim ó você coloca coloca aqui bar câmera aqui galera deixa eu virar aqui pra mim aqui ó ó vem vira logo a frente olhar pra mim olá galera como é que fica fica bem legal olá esse esse modelo de câmera mais perto esse etc né só andar por aqui assim e trocar aqui não tem muita coisa assim vamos lá então é bom galera que não tem tanta coisa assim no mod só tem isso mesmo aí no mod você pode estar colocando a sua câmera ao contrário não vocês estão vendo aqui ok chegar um pouquinho mais perto e aí galera já volto que vai dar para eu voltei então esse mod funciona mais quando é em plano assim essas coisas planos assim que ele funciona bem legal mesmo né vocês estão vendo aqui o cara do meu bonitinho ele não anda ele fica meio posicionado aqui a câmera não anda mas fica bem legal mesmo você pode estar fazendo aí tipo uma foto ou sei lá o que o seu bonequinho você vem aqui e tira aqui beleza bom o mod é ponto gs mesmo então vai estar aí na descrição do vídeo para quem que tá interessado baixar o mod para colocar em uma série ou etc beleza galera bom é ea câmera é bem legal porque ela fica dando um zoom né então dá para você vir para trás e tirar uma foto tinha que uma tipo uma puente né ó então a gente aqui tá colocada com miniatura e aí pronto batima frente e já era bom galera então foi esse o vídeo né parece que eu gostado de like de favorito se inscreve no canal é isso você não for inscrito né valeu galera e até a próxima e aí